Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar estudando o exame de insuficiência e estar estudando bem na carreira de técnico, de contador. Então é isso, compartilha os vídeos nas redes sociais e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento e evoluir na carreira de contador. Curta também, viu? www.facebook.com.br Contabilidade TV Curta nossa página no Facebook porque lá é colocado várias atualizações, várias coisas legais também para você poder estar se divertindo e estar aprendendo ao mesmo tempo. Então é isso, valeu galera, vamos ao que interessa, que é o que mais a gente espera resolver as questões do exame de insuficiência. Hoje vamos resolver a questão número 22, que caiu no segundo exame de insuficiência de 2014 de bacharel. O assunto aí é depreciação, depreciação que sempre cai em todas as provas, desta vez não poderia ser diferente, caiu de novo. Então vamos lá. 22. Com base na NBC-T16.9, depreciação, amortização e exaustão, assinale a opção correta. O imobilizado de uma entidade do setor público estava assim constituído. Aí ele tem ali vários itens, tais como veículos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, computadores periféricos. Tem o seu custo de aquisição, seus respectivos valores, de cada um e o total, a vida útil de cada um, veículo ali por exemplo tinha 6 anos, máquina e equipamento tinha 8 anos, por aí vai, o valor residual de cada um. E a depreciação acumulada em 31 de 12 de 2012, o seu respectivo valor até a data, totalizava um valor de R$ 506.025. No decorrer do ano de 2013, não houve novas aquisições nem baixas. Foram mantidos os critérios de vida útil e valor residual e não foram identificadas perdas por recuperabilidade. Acerca da situação acima, o valor contábil do imobilizado apresentado no balanço patrimonial em 31 de 12 de 2013 é D. Então, repare que ele tem 4 opções, a letra A e a letra D de dado, como sempre a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Mas, reparem que a última depreciação acumulada foi ali vista em 31 de 12 de 2012. E o exercício quer saber o valor contábil do imobilizado apresentado no balanço patrimonial em 31 de 12 de 2013. Logo, você percebe que é um ano depois dessas informações aqui de cima. E ele tem 4 opções e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Então, peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês o que foi feito aqui no passo a passo. Só uma dica antes de vocês tentarem resolver, eu vou falar um pouquinho sobre o valor residual. O valor residual é aquele valor que se espera que sobra no final de toda a depreciação. Depois que você faz toda a depreciação do bem, sobra o valor residual. É isso aí. Então, para quem não conhece, o valor residual é isso. E eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida, eu vou estar mostrando o passo a passo e o que foi feito aí, né? Para você poder estar clareando a cabeça e cada definição de cada um desses itens, a gente vai estar comentando também. Pause o vídeo e tentem responder. Em seguida, a gente faz junto. E aí, pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder. Bom, para estar facilitando a resolução da questão, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito o passo a passo. E vamos ver o que foi feito aí, né? No primeiro passo aqui, no caso, a gente apenas copiou os custos de aquisição, né? Você vai ver que a gente pegou essa tabela aqui de custos de aquisição, copiou para cá com seus respectivos valores e o total. Então, até aí, muito fácil, né? Qualquer um faz. Em seguida, a gente copiou a tabela do valor residual, né? A gente pegou essa tabelinha aqui do valor residual e passou para cá com seus respectivos valores, né? 24 mil para veículos, 35 mil para máquinas e equipamentos e móveis e utensílios no valor de 12 mil. A gente apenas copiou. O exercício a gente vai começar a resolver mesmo a partir aqui do valor depreciável, né? Como que a gente faz para encontrar esse valor depreciável? O valor depreciável é o valor que vai ser depreciado no decorrer da vida útil desse bem. Qual que é esse valor? A gente vai pegar o custo de aquisição no valor de 240 mil, né? No caso aqui para veículos, por exemplo, a gente vai pegar aqui veículos. O custo de aquisição foi 240 mil e menos 24 mil do valor residual. A gente vai chegar no nosso valor depreciável, né? Então, para calcular o valor depreciável é fácil. Basta pegar o custo de aquisição menos o valor residual. Chegamos aqui nesse valor de 216 mil. O mesmo vale para máquinas e equipamentos. A gente vai pegar aqui 650 mil menos 35 mil do valor residual dela. Que 650 mil foi o que você gastou para comprar. 35 mil que é o valor residual que o exercício nos dá. A gente vai chegar no valor depreciável de 615 mil. Mesma coisa aqui para móveis e utensílios, né? Ele teve um custo de aquisição de 120 mil reais. Depois o valor residual do exercício nos fala que é 12 mil reais. Então você diminui o custo de aquisição menos o valor residual. Vamos chegar no valor depreciável de 108 mil, né? E para computadores periféricos a gente apenas repetiu, né? Porque ele não tem valor residual. O exercício não nos dá valor residual aqui. Como você pode reparar, então a gente apenas... Copiou. Então, está aqui a tabela de valor depreciável. Assim que a gente calcula ele. Repetindo, custo de aquisição menos o valor residual de cada bem. Aí essa tabela de vida útil aqui a gente apenas copiou do exercício, né? Ele fala aqui que veículos é 6 anos, máquinas e equipamentos é 8 anos. Então a gente apenas copiou aqui na sequência. Móveis e utensílios 10 anos. Computadores periféricos 4 anos. Agora essa depreciação de cada ano a gente vai ter que estar calculando. Como a gente vai estar calculando a depreciação de cada ano? A gente vai pegar o valor depreciável que a gente calculou nessa tabela amarela aqui e vai estar dividindo aí pela vida útil dos bens. Como que a gente faz isso, então? Por exemplo, aqui em veículos o custo de aquisição foi 240 mil reais, né? O valor residual é 24 mil e o valor depreciável é 216 mil reais, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 216 mil reais, que é o valor depreciável que a gente calculou, e dividir pela vida útil de 6 anos. Quando você faz 216 mil dividido por 6, você chega a 36 mil por ano. Então, a cada ano, esse veículo vai depreciar 36 mil reais. E assim vai até totalizar aí o final, sobrando apenas o valor residual. A mesma coisa você vai fazer nos outros itens, como máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, computadores e periféricos. Você vai pegar ali o valor depreciável, por exemplo, aqui em máquinas e equipamentos, 615 mil, dividir por 8, vai chegar nesse valor aqui de 76 mil, 835. Faz isso para todos os itens, né? E a gente completa essa tabela. A depreciação acumulada, o próprio enunciado nos fala, né? Que até 31.12.2012 estava em 108 mil reais, né? Para veículos, para máquinas e equipamentos, 230 mil, 625. E daí por diante, 32.400 para móveis e utensílios, e 135 mil para computadores e periféricos. Apenas copiamos aqui, né? E agora a gente vai calcular, por último, a depreciação total. Como que a gente faz para calcular essa depreciação total? A depreciação total, ele vai ser ali o total da depreciação acumulada, mais a depreciação deste ano aí de 2013. Então, né? A gente vai pegar e somar o que já tinha com mais depreciação anual do ano. Como que a gente vai fazer isso então? Por exemplo, aqui em veículos, é muito fácil. Basta você pegar aqui 108 mil, que é a depreciação acumulada que já tinha, né? No enunciado, você pode ver que já tinha aqui, né? Mais os 36 mil, né? Que é a depreciação por ano, no caso, mais esse ano de 2013. Até 2012, foi depreciado 108 mil. Já tinha o enunciado. Mais 36 mil, que foi depreciado neste ano de 2013. Sendo assim, né? 108 mil mais 56 mil. Você vai chegar no total de 144 mil reais, né? Depreciação total desse item em veículos. Segue o mesmo raciocínio aí para o marco de equipamentos, né? Você vai somar aqui, né? O que já tinha e mais o que você depreciou no ano. Então, basicamente, é você somar essa coluna com esta coluna, né? Depreciação acumulada mais a depreciação do ano, você vai chegar na depreciação total. Faz isso para todos os itens. Sendo assim, né? Você vai saber que a soma da depreciação total vai ser a soma de 144 mil de veículos, mais 307 mil ganhas de marcos e equipamentos, mais 43 mil e 200 de imóveis e utensílios, mais 180 mil de computadores e periféricos. Vai dar um total aqui, né? Somando esses quatro itens, você vai chegar no total de 674 mil e 700 reais. 674 mil e 700 reais é o valor total da depreciação. A gente vai pegar esse item aqui e vai encaixar aqui na depreciação total acumulada, 674 mil e 700. E qual foi o valor de aquisição dos bens? É a mesma coisa, né? Custou 240 mil para veículos, você vai somar, né? Mais 650 mil do marco de equipamentos, mais 120 mil de imóveis e utensílios e você gastou mais 180 mil em computadores periféricos. Somou tudo, dá 1 milhão e 190 mil. Esse aqui, esse valor aqui, ele entra aqui, né? O valor de aquisição total dos bens, o valor de depreciação total acumulada, a gente pegou esse valor aqui, né? Que somava tudo essa coluna, 674 mil e 700. E agora o valor contábil líquido, que é o que o exercício nos pergunta, é muito simples. Basta você pegar ali, né? 1 milhão e 190 mil menos, né? Que é o valor total de aquisição dos bens, menos 674 mil e 700, que é o valor total das depreciações acumuladas. Você vai chegar no valor contábil líquido de 515 mil e 300 reais. Portanto, aí gabarito letra B de bola, né? Então, acerca da situação acima, o valor contábil do imobilizado apresentado é, né? O valor é de 515 mil e 300 reais. Lembrando que o valor contábil nada mais é do que o valor de aquisição, menos o valor da depreciação total acumulada. Você vai chegar no valor contábil líquido. Então, gabarito letra B de bola. Espero que não tenha tido alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, você revê o vídeo, tenta refazer, né? E se mesmo assim prevalecer, mande um e-mail aí para contabilidadetv, arroba hotmail.com, que eu vou ter o maior prazer em sanar essas dúvidas. Também aproveite aí, né, que já tá lá em bala, e manda um e-mail solicitando os nossos cursos de apostila em PDF, né? Tem o curso de contabilidade em 10 módulos, com 890 páginas. Tem o curso de contabilidade em custos, com 5 módulos e 294 páginas. E tem o curso de auditoria, com 9 módulos e 536 páginas. Como que você faz para estar adquirindo? Você vai estar mandando um e-mail, né? E o valor é o seguinte. Para o pacote 1, que é somente apostila de contabilidade, vai sair apenas R$ 20,00. O pacote 2, que é somente apostila de auditoria, também vai sair por apenas R$ 20,00. O pacote 3, que é somente apostila de custos, sai só R$ 20,00. E o pacote 4, que são todas apostilas, é R$ 50,00. Você fica bom aí, né? Fica caque, levando todas as apostilas para casa. Fora aqui, tem teoria, tem exercício comentário de concurso público, exames de suficiência. As videoaulas são todas feitas baseadas neste material. E você vai estar adquirindo muito conhecimento. Como que você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidade.tv.com e vai estar solicitando o seu pacote. Em seguida, receberá as instruções para fazer o depósito no banco. E quando você fizer o depósito, você vai estar recebendo automaticamente as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito online, sem intermédio dos correios. Para estar ganhando agilidade, é tudo mais fácil. Em seguida, você já pode estar colocando no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador. Ou até estar imprimindo e levando para a faculdade, para todo canto aí. Você vai ter... Qual é que você tiver um tempinho vago, você vai poder estar estudando. Muito obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na carreira de computador. Aquele abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.